Olá pessoal, vamos começar aqui a terceira aula então. Nessa aula pretendo continuar mostrando os conceitos básicos do Team Developer, porém novos objetos, objetos agora, objetos visuais, continuo com os objetos visuais, porém vamos olhar alguns objetos novos. O principal deles é a ChildeTable, esse é o objeto que eu gostaria de dar mais ênfase nessa nossa aula. Então vamos lá para a prática e conhecer esses objetos. Vou começar a fazer aqui um For Window e vou colocando os objetos e vamos explorando um pouquinho sobre os recursos deles. Você já conhece os campos, mas eu vou mostrar algo novo aqui com relação aos campos. Então esse aqui seria um campo para armazenamento de código. Um campo aqui para armazenamento da data. Aqui é a data. Vamos aprender aqui como é que trabalha com a data. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Também vamos colocar aqui um campo de valor. Então, o que diferencia o data type, digamos assim, desses objetos, eu tenho como aqui no Team Developer setar o data type desses objetos. Eu faço essa diferença vindo aqui. Então eu tenho aqui, isso aqui é o data field data. E ele é do tipo de data. E aí eu posso formatá-lo como uma data. Tá? Então eu tenho aqui o formato, o input mask dele. Ele é do tipo date time e o nome dele é data. No caso do valor, eu também posso fazer isso. O valor numérico, ele tem um tipo number e o formato dele tá aqui, ó. Tá? No caso do código, ele acaba sendo um dos objetos que eu quero deixar aqui do tipo padrão, já que a gente já trabalhou anteriormente. Ele é o código. Mantenha o mesmo tipo de data string que ele sempre teve lá, também na outra aula, na aula anterior. Então aqui eu tenho esses objetos e agora vamos colocar aqui o wait button. Por exemplo, aqui opção 1. Esse aqui é o radio button que normalmente a gente, quando trabalha com eles, a gente acaba colocando eles aqui dentro de um group box. Então, esses são os objetos que eu gostaria de chamar a atenção pra hoje aqui, né? Lembrando que quando a gente desenha os objetos na tela, ele já vem aqui pro código, já com os nomes que a gente colocou lá. E esse aqui é o opção 1, ok? Então eu tô aqui com os objetos e eles até, acho que funciona, né? Assim, funciona, vai desenhar a tela, ela não tem nada, mas ele já funciona. Então aqui um código, seria uma digitação qualquer, uma data e um valor, ok? Então eu quero mostrar pra vocês, com relação aos data fields, eu quero mostrar a validação. Vamos fazer um tipo de, vamos imaginar aqui um tipo de validação. Vamos validar primeiramente a data. A validação da digitação, ela é feita através do evento SunValidate, ok? Com o SunValidate eu faço essa validação. Então vamos imaginar uma validação qualquer aqui. Vamos imaginar aqui o dia, por exemplo. O dia tem que ser na primeira quinzena. Vamos lá. Sal, late day. O dia da data tem que ser menor do que 15, pra ele passar na minha validação. Se for isso, eu vou dar um retorno aqui pra ele. De validate, ok. Então, esse tipo de retorno, é um retorno positivo. Ele passou na validação. Se ele passou na validação, ele consegue sair do campo e continuar usando o aplicativo. Se eu retorno aqui pra ele, um validate cancel, ele não sai da digitação, fica preso. E o ideal é que eu mostre pra ele uma mensagem. Informando. O mês, o dia, precisa ser menor que 15. Seria uma mensagem aí de validação qualquer, tá certo? E esse terceiro parâmetro é o parâmetro que eu informo pro Team Developer que botão que eu quero que ele use lá. Eu quero o botão OK e quero também um ícone. Vamos imaginar aqui o stop. Então, ele vai passar pela validação. Se eu digitar um valor menor do que 15, ele vai retornar OK. Validação foi feita com sucesso. Caso contrário, ele vai parar aqui pra mim. E ele vai dizer, olha, a data precisa ser, o dia precisa ser menor do que 15. Então, vamos testar. Se eu digitar um dia menor do que 15, Uau, ele não validou. Assim, eu digitei um dia menor do que 15, ele deu o validate OK. Tá certo? Tô ficando meio confundindo aqui. Se a data for maior do que 15, é que ele vai, ele não vai gostar, né? Que ele vai travar. Olha aí. O dia precisa ser menor do que 15. Ok? Essa é a validação que a gente colocou aqui. Se ele criticar a validação, né? Eu retornei validate cancel, ele não consegue sair desse campo. Não tem como ele sair. Só fechando a tela. Tá bom? Mas ele não muda pra outro campo. Então, essa foi uma validação de data. Eu vou fazer uma outra validação aqui de valor. Também aqui um validate. Com relação ao valor, eu posso fazer aqui myValue maior do que 100. MyValue é uma variável também do property developer que representa o mesmo cara aqui, o mesmo objeto que eu tô. O valor dele, na verdade, né? Não representa o objeto, mas sim o valor dele. Então, se o valor for maior do que 100, beleza, eu posso continuar. Se o valor for menor do que 100, eu vou dizer aqui pra ele o valor precisa ser menor que 100. acho que eu inverti a crítica de novo, né? Exatamente. Se ele for maior do que 100, ele passa. Essas validações estão me confundindo a cabeça. o valor precisa ser maior do que 100. O valor precisa ser maior do que 100. Se for menor, ele trava. Se for maior, ele passa. Ok? Só que, na verdade, aqui não é dia, né? O valor precisa ser maior do que 100. Ok? Como é que eu faço pra considerar aqui também opção 1 ou opção 2, né? Vamos imaginar o seguinte. que se o opção 1 tiver selecionado, a crítica da data deixa a data passar. Não interessa o valor. Então, eu venho pra cá e eu vou fazer o seguinte. se o radio button opção 1 tiver marcado, ou seja, se ele tiver true, se ele for um valor verdadeiro, eu já vou retornar aqui o validate ok. Já saiu antes. Tá entendendo? No caso do valor, eu vou fazer uma crítica parecida também, só que vai ser com o opção 2. Se o opção 2 tiver marcado, ele também retorna direto. Nem valida nada. Então, a data, pra data dar errado, o dia tem que ser maior do que 15. Não é isso? É, mas a opção 1 tá marcado, então ele deixa passar. 22 ele trava, tá certo? É, um ponto interessante aqui. Ele valida quando eu digito, tá certo? Por exemplo, vamos marcar aqui a opção 1 e colocar aqui 21. Não. 21 ele passa porque a opção 1 tá marcada. Se a opção 2 tiver marcada e não a 1, como 21 ele não vai deixar passar. É isso? Então, eu volto pra dentro dele. Não vou editar. Veja que eu não editei, eu só cliquei dentro dele. E aí quando eu clico pra sair, ele deixa sair. Porque ele não validou, na verdade. Ele só valida quando eu digito. Se eu digitar aqui, ó, apaguei o 21 e coloquei 21 de novo. Aí ele valida. Então, o validate é isso. Ele só valida quando existe edição do campo lá dentro. Se eu digitar alguma coisa. Se eu não digitar nada, só passar por ele, não entra na validação. Tá certo? E aqui eu não consigo sair porque, pra um outro campo, porque eu preciso digitar um valor válido pra que ele me permita sair. Aí agora ele deixa eu sair. Tá bom? Então, pronto. Vimos aqui a validação de data field. E vimos o uso de radio button. Então agora vamos chegar na grid. Vamos olhar pra table window agora. Vamos lá pra table. Vou colocar aqui uma grid. É esse objeto aqui, ó. Childe table window. Ela é um objeto de formato de grid. Lembra um pouco o Excel. e é um objeto bem flexível aqui no Team Developer. Ele não tem limite de número de linhas que você pode armazenar. Pode colocar um milhão, dois milhões, três milhões de linhas, não tem problema. E ele também pode ter colunas. Eu aqui posso acrescentar colunas. Ok? Eu quero colocar uma coluna pra cada um desses valores aqui. Então, código, data, valor e opções. Tá? Eu vou digitar e fazer essa digitação aqui no próprio código. Então, a TBL 1 vai ter a coluna uma coluna aqui pra e fazer essa digitação aqui. uma coluna pra cada um dos objetos. falta organizar aqui o tipo de dado dela, né? Então, a data. Ela vai ter um título chamado data e ela é do data type date time. E também eu posso colocar a formatação dela aqui. Tá certo? Isso. Fazendo isso aqui pra cada uma dessas colunas vou, digamos, personalizar, né? Cada coluna. Valor é uma coluna do tipo number e que já tem esse formato aqui. Tá? E a opção, a coluna opção ela é uma coluna especial. Ela tem um tipo diferente. O tipo dela, vou colocar aqui como checkbox e ela vai ter o valor 1 ou 0. se for 1 vamos chamá-la aqui de qual foi o nome que eu dei pra essas variáveis? Opção 1 e opção 2. Então, beleza. Se for verdadeiro vai ser opção 1. Caso contrário vai ser opção 2. Falta eu colocar o título aqui dessas colunas, né? Essa daqui é o código. E essa aqui é opções. Vou fazer o seguinte também. Eu não vou permitir aqui. É uma opção que nós temos, tá? De permitir ou não edição na própria grid. Eu vou fazer, falar que o código aqui não permite edição. Só pra você ver de exemplo aqui. Editável, não. Ok? Então, o código não vai ser alterado. O restante, por enquanto, vai. Bom, deixa eu rodar isso aqui pra vocês verem. A grid não permite que eu digite nada aqui porque eu preciso inserir linhas nela. Ela, por enquanto, tem a grid, mas ela tá vazia. Tá certo? Então, eu vou inserir algumas linhas aqui e aí a gente vai poder manipular melhor. Então, eu tenho aqui a minha grid. Vou fazer uma função aqui, Populate. Ela vai ser uma função chamada no Create da minha grid. Tá? Esse Populate é o que vai fazer os dados serem carregados na grid. Vou fazer uma simulação qualquer aqui. Então, eu vou inserir aqui uma linha. Salt.bl Seguindo o padrão do próprio Gupta, né? Salt.bl é Insert Row. Então, eu vou... Salt.bl Insert Row. O nome da grid, TBL1. e o número da linha que eu quero inserir. Se vocês olharem aqui no Help da função, vai ver que ela tem uma... um tratamento especial aqui pra esse nRow. Você pode colocar diretamente o número da linha ou você pode usar uma constante, por exemplo, TBL Max Row, pra ele calcular onde é que é a próxima linha válida dessa tabela. Então, TBL Max Row. ele vai determinar qual é o número da próxima linha que está disponível, vai inserir nessa próxima linha disponível e vai retornar aqui a linha que ele inseriu. e eu vou ter aqui na variável n' o número da linha que ele acabou de inserir. Eu preciso disso porque eu preciso fazer quando eu estou manipulando essa grid, toda a manipulação dela é através do número da linha que eu estou trabalhando. Eu preciso sempre setar o foco, é como um vetor. Primeiro eu preciso setar o foco desse vetor e aí em seguida trabalhar com o item que eu acabei de setar o foco. Então, aqui é a mesma coisa. Eu estou setando o foco para a linha que está armazenado em n' está certo? Salt BL SetFocusRow TBL1 n' Então, aqui eu setei o foco para a linha que eu acabei de inserir. e aí agora que eu estou com o foco nela eu posso fazer TBL1 ponto com o código e eu posso digitar alguma coisa aqui é igual a 10. só para servir de exemplo aqui eu tenho uma linha onde eu citei dois valores vou inserir mais uma linha onde eu vou inserir mais alguns valores vamos ver esse aqui rodando olha lá eu tenho duas linhas inseridas com valores observe que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas aqui como é que chama o alinhamento dessa coluna pela esquerda o ideal é que ficasse pela direita veja que aqui eu posso alterar mas aqui não porque eu marquei essa coluna código como não editável eu posso alterar aqui também o ideal para essa nossa aula é que o desejo que eu gostaria que a gente fizesse é que a grid não fosse editável eu não quero editar a grid tá então eu vou marcar todas as colunas como não editável certo então a data também vai ser não editável o valor também e a opção também não editável então quando a gente rodar agora olha como vai ficar quando eu clico em alguma linha ele vai marcar a linha inteira ele não me deixa editar tá certo a edição nesse nosso exercício vai ser feita pelos campos mas então essa grid aqui ela está sendo carregada com duas linhas e tal através daquela função populate tá se eu quiser inserir aqui mais umas 5 ou 6 linhas fica complicado eu estou inserindo eu estou tendo que escrever 4 linhas para inserir uma então eu vou fazer uma coisa aqui para dar uma ajudada aqui para a gente eu vou inserir uma função chamada é a dd linha certo adiciona uma linha ela vai precisar de parâmetros que é o código ela precisa de outro parâmetro que é o a data um outro number e o último que também é number que é o pn opção então eu tenho aqui uma função que vai adicionar a linha e que ela recebe os parâmetros que a minha grid precisa para ser alimentada e aqui na verdade eu preciso apenas passar preciso fazer assim col tiver ali um ponto adiciona a linha e aí eu vou passar os valores que eu quero inserir então no código que eu vou passar aqui o 100 a data vai passar a data atual no valor vamos colocar aqui e a opção eu vou passar a primeira opção opção true que vai significar o item selecionado ok eu não preciso mais ter essas chamadas aqui tirar daqui tá mas na verdade eu preciso codificar a minha adiciona a linha que eu ainda não fiz então vou fazer o seguinte adicionar a linha na verdade é isso eu vou adicionar a linha seta o foco para a linha e aí eu seto agora os valores o valor do código vai ser o ps código o valor do campo da coluna col valor vai ser o pn valor ainda tem mais duas aqui que é o col data e o col opções qual opção que vai receber pn opção e vai receber a data pd pronto então agora eu inseri a linha aqui tá faltando o n linha então eu inseri uma linha setei o foco para ela tá bom posso dar um espaço aqui para me ajudar a visualizar melhor e aqui agora eu tenho já os valores sendo setados para as colunas então no meu populete fica bem legal eu posso agora fazer aqui várias linhas poderia até fazer um loop para ele inserir nessas linhas então eu vou inserir aqui as linhas com valores aqui diferentes vamos pegar outro valor aqui ok e o date current eu vou também modificar isso aqui para ficar diferente então eu estou inserindo aqui várias linhas está vindo para cá ele vai inserir sempre uma linha no final sempre uma linha ao término isso tudo vai ser feito no fancreate vamos lá tem uma associação de tipo diferente aqui qual opção não é numérico achei que fosse não vai ok qual opção agora é numérico ok está inserido ok então as linhas da grid foram colocadas e agora ela já se parece um pouco mais com as grids que a gente utiliza no dia a dia como eu falei precisa de formatar e tal essas coisas que eu vou deixar para vocês fazerem depois para que ela fique com a aparência mais assim de uma grid real eu preciso limpar aqui por exemplo esse flag aqui é o seguinte eu tenho as colunas de uma grid isso aqui é uma coluna e aqui é o cabeçalho da coluna e aqui é uma linha e eu tenho o cabeçalho da linha esse cabeçalho da linha é muito útil para a gente a gente utiliza muito ele então eu vou fazer o seguinte aqui eu vou mostrar esse exemplo para vocês de como a gente utiliza o cabeçalho da linha então eu vou primeiramente eu vou limpar esse cabeçalho aqui porque esse cabeçalho indica aqui ele está indicando que essa linha foi inserida essa setinha aqui indica que a linha foi inserida eu vou limpar esse flag para vocês ver então eu vou setar o flag aqui de todas as linhas da tbl1 eu vou limpar o flag de role role new eu vou remover o valor remover o flag de role new veja que agora ela vai desaparecer o flag e ele fica mais parecido com uma grid realmente que a gente utiliza no dia a dia aquele flag como eu disse ele serve para indicar se a linha está sendo inserida alterada e tudo mais o que eu quero fazer aqui nesse exemplo é ao clicar numa linha num role header desse aqui um cabeçalho de linha eu quero saber que linha que eu cliquei para que eu carregue aqui em cima recupere por exemplo os valores que eu acabei de clicar a linha que eu cliquei então vamos lá eu estou na grid essa aqui é a minha tbl1 já que eu quero capturar um clique na grid eu tenho que vir aqui para o message action da grid e aqui eu vou capturar vou capturar o clique vamos procurar o evento aqui role header clique role header double clique eu quero pegar o role header role header clique role header clique ok quando eu der um clique o que ele vai fazer bom quando eu der um clique ali eu vou primeiramente setar o foco para a linha que eu recebi o clique vou setar o foco para a linha vou setar vou setar o foco da tbl1 e aqui o segundo parâmetro é qual é a linha que eu quero setar quero setar o foco para que linha bom o team developer quando ele manda esse evento aqui para a gente ele manda também o número da linha vamos dar uma olhada aqui no help desse evento o evento role header clique veja o evento role header clique ele explica que junto com esse evento ele manda para a gente um parâmetro aqui lparan contém o número da linha de contexto então lparan isso aqui é um l não é um i é um l minúsculo lparan contém o número da linha que está com o foco então se eu colocar aqui lparan eu setei o foco para a linha que ele clicou para a linha que o usuário clicou a partir desse momento se eu fizer por exemplo set data field código é igual a tbl1.colcódigo se eu fizer isso eu estou movendo o valor do colcódigo dessa linha para esse objeto vou fazer mais um aqui também para a data data field data vai ser igual a tbl1.colcdata então vou mover também o valor da data para aquele data field data field valor se eu não me engano igual a col qual valor eu estou movendo os valores da grid para os objetos visuais e agora falta fazer só falta fazer o último que é o set radio o botão opção vai ser igual a a qual opção tbl1.col opção então eu assim que eu recebo o clique essa grid recebe o clique no no foco ali naquela no whole header ele vai mover os valores ele move o foco para a linha que ele clicou e recupera os valores vamos lá dar uma olhada aqui recuperou os valores da linha que eu cliquei basta um clique e ele já recupera os valores ok deixa eu modificar o valor da opção aqui que a gente está inserindo coloquei todas as opções verdadeiras para a gente ter algumas com valor falso aqui para a gente testar agora eu tenho algumas que não estão mais selecionadas mas quando eu clico na linha olha só se eu clicar na linha que está selecionada vem a opção se eu clicar na linha que não está selecionada está falhando isso aqui não ficou legal eu tenho que criticar isso aqui para selecionar a opção 2 vou fazer essa correção aqui na grid aqui essa linha aqui não pode ser desse jeito se a tbl1 opção for verdadeiro se o valor dela for porque o valor dessa coluna só pode ser 1 ou 0 1 é o mesmo que true 0 é o mesmo que falso então se eu faço a crítica dessa forma aqui eu estou perguntando se ela é true então eu preciso se eu fizer esse if aqui se ele for verdadeiro eu vou fazer com que o set RB opção seja igual a true caso o contrário eu vou fazer com que a opção seja igual a falsa e essa daqui eu posso eu posso tirar ok vamos lá cliquei numa linha que ele está marcado opção 1 se eu cliquei na outra linha ok opção 2 é possível que agora não vai ele está recuperando os dados ok tem uma forma melhor de fazer isso aqui sem fazer esse if aqui sem fazer o if se opção 1 eu vou setar para o RB opção 1 vou fazer o seguinte eu vou fazer tbl 1. opção isso aqui vai gerar uma expressão lógica isso aqui vai gerar uma expressão lógica que vai me retornar verdadeiro ou falso se isso aqui foi igual a true ele vai retornar true para cá se isso aqui for diferente de true ele vai retornar falso então sem if eu consigo fazer essa maracutaia aí isso estou achando tão estranho isso aqui em outras versões do centro isso funcionava bom está estranho vamos lá então voltar para o código que estava se isso aqui for true isso aqui também é true ok fazer o tradicional mesmo se o opção for false opção 2 passa a ser true ok fazer o tradicional que funciona opção 2 opção 1 perfeito então ele recupera os dados da grid dessa forma tá eu quero mostrar agora como fazer para percorrer essa grid em busca de um certo valor por exemplo vamos imaginar que aqui a gente quer fazer uma pesquisa digitou um código aqui localiza e eu vou procurar na grid onde é que está aquele código que foi digitado aqui quando eu encontrar eu seto o foco na linha então é uma maneira da gente percorrer essa grid como percorrer essa grid então vamos codificar aqui o pb localizar ele vai executar uma função aqui na grid que eu vou criar agora que essa função não existe ainda que vai ser o localizar a função localizar vai receber um parâmetro que é desculpe não é number é string que é o código o código que eu quero localizar ok e ela vai retornar a linha vai estar setado o foco vou setar o foco para ela vou retornar qual foi a linha que eu encontrei vou precisar de uma variável aqui para ser o meu contador de linha e eu vou fazer aqui o meu laço então vamos lá primeiramente vou setar o foco para o início da grid a primeira linha lá da grid só o tbl set focus row vou colocar aqui a tbl1 estou começando aqui da primeira linha no caso da grid diferente daquele caso do listbox que nós vimos eu vou setar o n' aqui para menos 1 porque essa função vai setar o foco para a linha menos 1 e o meu laço aqui vai começar o meu laço vai começar na menos 1 while tem uma função aqui da grid só o tbl find next row find next row essa função ela vai pegar na grid atual a grid que eu tenho aqui tbl1 na grid 1 e vai procurar a partir da n' por alguma linha ela vai procurar find next row a partir da n' esses parâmetros aqui eu vou colocar 0 e ele vai fazer uma busca então ele vai começar da linha menos 1 ele vai essa aqui não é aqui isso aqui é dentro do laço então a partir da linha menos 1 ele procura por alguma linha ele vai encontrar a linha 0 e vai setar o foco aqui para a linha 0 e aí eu vou perguntar vou perguntar aqui se o qual código que ele encontrou nessa linha é igual ao ps código que eu estou procurando se for igual beleza já estou com o foco lá nela vou retornar aqui vou retornar true ok encontrei retorno retorno true legal então aqui o meu retorno não pode ser não vai ser boolean retorno vai ser boolean se eu encontrar eu vou retornar true se eu não encontrar percorri tudo aqui não encontrei saio do laço e retorno falso ok então passo o código ele vai começar da linha menos um procura dentro dessa grid procura na grid pela linha pela próxima linha localizei a linha seto o foco para ela e aqui eu vou perguntar se a chave é igual a chave que eu estou em busca se for retorno verdadeiro se não eu procuro de novo essa função incrementa o n porque ela vai procurar a próxima e ela vai retornar na própria n o valor da nova linha então veja só a primeira vez ela vai estar menos um quando essa função começar a busca pela primeira vez ela vai começar da posição menos um então ela vai para a próxima depois da menos um que é a zero então ela vai fazer o find next row e vai setar aqui quando ela retornar essa variável vai estar com o valor zero então eu seto o foco para a linha zero e pergunto se ela é igual se ela for igual retorno verdadeiro se ela não for igual eu procuro de novo ele vai pegar da linha zero que é a que estava anteriormente incrementa uma para procurar pela próxima quando ele vier para cá ela vai estar com o valor um e aí ela vai setar o foco na linha um e eu pergunto isso e assim sucessivamente até o momento em que essa função estiver já na última linha e quando ela for fazer o next row ela não vai não encontrar mais nenhuma linha quando ela não encontrar mais nenhuma linha ele vai retornar falso e aí esse falso sai do laço e eu retorno falso para quem chamou e quem vai chamar vai ser o botão localizar então o botão localizar aqui ele vai ter o sunclick e eu vou fazer assim kif tbl1 ponto localizar eu vou procurar pelo código que está lá digitado no código então procura pelo código que foi digitado lá se ele retornar verdadeiro é porque ele encontrou aí se ele encontrou ah legal então set data field data é igual a tbl1 ponto data ou seja estou pegando os valores lá da grid e setando nos meus objetos data field valor é igual a tbl1 ponto qual valor ok ok e aqui tem aquele if tbl1 ponto opção foi igual a true aquele mesmo exemplo que a gente acabou de fazer aqui em algum outro local que agora eu esqueci onde foi esse aqui se tbl1 se tbl1 qual opção for true seta o radio button para true se opção for false seta o radio button 2 para true isso é feito depois que eu localizo um elemento ok vamos ver aqui como é que vai funcionar isso essa forma de localizar é muito simples você já vai direto no elemento mas vamos supor que eu quero procurar por um cara que eu não estou vendo o código então vou digitar aqui o código vou procurar pelo 103 para ver se ele vai localizar olha lá já localizou e já trouxe os dados se eu colocar aqui 101 já acertou o foco na 101 e já recuperou também aqui os dados não está selecionado já selecionou o 2 aqui eu vou pegar agora o 105 ele deve selecionar a opção olha aí tá bom então é é dessa forma que a gente é manipula aí essa aqui a gente viu apenas algumas operações de manipulação da grise tem muito mais operações mas basicamente para essa primeira etapa a gente já cobriu aqui o que eu planejei para essa aula aqui tá certo então a gente já localiza o elemento na grid já recupera o elemento da grid já joga lá dentro da grid os elementos já consegue fazer atualização isso tudo acaba servindo aí de insumo para a nossa atividade que nós vamos fazer tá certo então eu vou encerrar essa aplicação aqui e a gente vai fazer uma atividade relativa a isso que a gente acabou de ver aqui agora nesse exemplo então nessa aula nós vimos manipulação de childo table coluna checkbox vimos ainda data field validação em data field também radio button mexemos um pouco mais nos botões mas o mais importante foi a manipulação da childo table e inclusive eventos da childo table lá no sunhole header click também foi um evento legal que a gente acabou mexendo com essas informações que a gente viu nessa aula seria legal praticar fazendo um exercício que vai vai ser um um programa que vai fazer uma manutenção digamos assim ele não vai acessar ainda o banco de dados mas vai fazer uma manutenção naquela grid ali aquela grid que a gente que eu acabei de desenhar aqui a gente vai fazer uma manutenção tá então aqui tá explicação do que é pra ser feito mas eu vou mostrar aqui basicamente vocês vão fazer uma tela dessa forma fazer um formulário dessa forma e ele vai ter um botão aqui de atualizar e de também de localizar tá certo você vai atualizar e localizar localizar vai procurar o elemento aqui na grid e e aí ele vai carregar aqui em cima os campos é os valores que estavam na grid exatamente o que eu fiz aqui no exercício mas o atualizar ele vai pegar o valor que tá aqui em cima nos fields vai procurar pela chave primária na grid quando ele encontrar a chave primária na grid ele atualiza aquela linha que corresponde àquela chave primária se ele não encontrar a chave primária na grid ele insere a linha na grid então aqui a gente vai fazer uma pequena manutenção que vai incluir e alterar os dados aqui nessa grid tá certo então com esse exemplo aqui eu acho que vai ficar legal de praticar tudo isso que a gente viu aqui nessa aula tá certo então façam esse aplicativo e a gente se vê logo mais tá bom qualquer dúvida coloca lá no chat e a gente vai se comunicando beleza então boa sorte aí até mais pessoal tchau